Este ano o alfineta ao Lula ao defender o agronegócio e o rodeio e também vamos falar sobre Paula Fernandes. Ela acabou sofrendo um acidente grave aí de carro, acabou capotando o carro e vou mostrar aqui. Tudo isso e muito mais. Roda a vinheta! Aqui no Absurdos da Semana. Segundou, hein? Tá outro, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like aí, vamos atingir 2.222 likes aí, tá bom? E se inscreve no canal aí também pra gente atingir logo, logo 1 milhão de inscritos. Segue a gente lá no Instagram também que tem muito conteúdo extra por lá no nosso arroba TV, meu sertanejo. Bom, turma, mais um Absurdos da Semana, o primeiro aqui dessa segunda-feira. Vamos falar sobre algumas notícias importantes que aconteceu neste final de semana e uma delas foi de Zenete Cristiano em Barretos. O Absurdos da Semana consiste em duas ou três notícias principais aí do dia ou do final de semana aí que aconteceu no mundo sertanejo, de uma forma mais rápida, de uma forma sem muita enrolação. Então, bora que bora pra primeira notícia. Bom, turma, vocês acompanharam recentemente, né? Estamos na era aí da política, podemos se dizer, né? Que é uma coisa que a gente não gosta de levantar muito por aqui, mas não tem como a gente deixar de fora quando artistas falam sobre o assunto e tudo mais. Até porque é o nosso canal. A gente tenta deixar vocês atualizados sobre tudo que acontece aí na música sertaneja e com os artistas. E recentemente, o grandioso ex-presidente Lula, né? Pra não falar outra coisa, ele foi lá no Jornal Nacional e acabou criticando o agronegócio, falando que o agronegócio mata, né? Ele acabou falando um pouco sobre o agronegócio, que o agronegócio é fascista, que o agronegócio é direitista, e acabou defendendo o MST, que é a galera lá que invade terras e tudo mais. Vocês já estão ligados, né? Que acompanham a política. Vocês vão ficar me aprofundando aqui, né? Veja, o agronegócio, sabe? Que é fascista e direitista. Fascista e direitista, pô. Qual será o papel do MST no seu governo? No MST, o MST tá fazendo uma coisa extraordinária, porque o Sem Terra invadia terras improdutivas. Quem fiscalizava a terra era o INCRA e quem pagava era o governo. Tinha hora que eu achava o seguinte, o Sem Terra, acho que tá fazendo favor pros fadendeiros, porque tá, sabe, invadindo a terra pro governo pagar. Sem Terra, acho que tá fazendo favor pros fadendeiros, porque tá, sabe, invadindo a terra. E aí o que aconteceu? O Zenato Cristiano se apresentou neste final de semana, mais precisamente, acredito que foi no sábado, lá na festa do Peão de Barretos, inclusive eles retornaram agora pra festa do Peão de Barretos, né? Já tão com parceria com a Ambev, que é a empresa, né, detentora aí da Brama, da marca da Brama. E a Brama patrocina todos os eventos agora, circuito sertanejo e tudo mais. E o Zenato Cristiano se apresentaram lá na festa do Peão de Barretos. E com a bandeira do Brasil, eles acabaram cantando o hino. Também falando aí sobre o agronegócio, que o agronegócio não mata. Aliás, mata sim, mata a fome do povo. Confere aí. Mais um bilhão e meio na economia brasileira, gerando empregos diretos e indiretos. O catador de latinha, o vendedor de cachorro-quete que tá lá fora, a santa, o seu churrasquinho, as donas do salão de cabeleireiro, as lojinhas de roupa. Eles vão tomar cervejinha e comer churrasquinho porque eles são trabalhadores. E tem que respeitar o agronegócio e o rodeio no Brasil. Porque se o agronegócio mata, ele mata a fome do povo e do mundo. Então é assim que não é de passeio. E aí, turma, o que vocês acham sobre a opinião aí do Zé e do Cris, né? Quem fez aí o depoimento foi o Cristiano. Comentem aí abaixo a opinião de vocês. É muito importante, tá? Bom, turma, a Paula Fernandes acabou capotando o seu carro na noite de sábado para domingo, bem no seu aniversário, hein? E ela acabou fazendo um forte desabafo. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Ela diz que estava dirigindo com o namorado Rony Seccionello na rodovia Castelo Branco, voltando para São Paulo, quando o carro desgovernado bateu na traseira do seu carro e o seu carro acabou capotando. A cantora machucou o braço e o namorado teve arranhões. Mas eles estão bem, viu? Graças a Deus aí a Paula Fernandes passou por este livramento, turma. Ela, inclusive, falou em um áudio, tranquilizando os seus fãs. Acredito que esse áudio foi enviado para o grupo de WhatsApp dos seus fãs, né? Admiradores do seu trabalho. E eu vou colocar aqui o que ela acabou comentando. Meus amores, eu estou bem. Estou assustada ainda, né? Como eu disse lá no post. Estou tendo uma oportunidade de recomeço. Para mim foi renascimento mesmo. E vou viver os meus próximos dias, os meus próximos anos, da melhor maneira possível. Com todo o meu amor, com tudo de bom que tem dentro de mim. E tudo serve de aprendizado, né? Mas é só para tranquilizar vocês aí. Muito obrigada pelas mensagens de carinho, de afeto, de preocupação. Fiquem em paz, porque eu estou viva. Estou muito viva. Obrigada, viu? Amo vocês. Na publicação no seu Instagram, a Paula Fernandes acabou detalhando e contando o que aconteceu neste último final de semana. Abre aspas. Dia 27 de 8 de 2022. Dia que renasci para uma vida mais feliz. Mais plena, mais leve e cheia de gratidão. Eu quero estar mais com quem eu amo e fazer dos meus próximos dias os melhores da minha vida. Disse Paula Fernandes. Tem um texto completo lá no Instagram dela. Não vou ler aqui para vocês, porque é muito comprido. E eu já passei a informação aqui para vocês, tá bom? Bom, turma, sobre a Paula Fernandes, é muito louco falar sobre isso. Mas eu acredito muito em energia, né? Recentemente ela se envolveu em uma polêmica e foi muito criticada, onde muitas pessoas estavam com energias negativas em cima dela. E eu acredito que essas energias negativas, é muito ruim uma pessoa carregar isso, sabe? Quando tem muitas pessoas desejando o seu mal. Até porque uma pessoa desejar o mal do outro, né, velho? Onde vamos parar? Pelo amor de Deus. É diferente você ir contra uma opinião, contra um, né? Agora, se desejar o mal do próximo, e a gente vê aí ela se livrando desse acidente, me lembrou desta polêmica aí que aconteceu recentemente, onde ela foi criticada. E muita gente mandou muitas energias negativas aí para a Paula. Graças a Deus ela está muito bem. Desejamos o bem aí, o melhor e boa recuperação aí para a Paula Fernandes. Comenta aí abaixo o que vocês acham sobre esta notícia da Paula Fernandes. Deixe o dedo no like. Em breve nós retornaremos aqui com um vídeo novo, hein? Tchau, obrigado. Aperta do botãozinho vermelho. Falou. Tchau, tchau.